Olá, estamos chegando até você com mais um Foz em Destaque TV, a sua coluna social eletrônica e chegando com quem faz e acontece em nossa sociedade. Neste programa temos o prazer, temos a honra aí de estrear a mais nova parceria da Foz em Destaque. Estamos aí mostrando o trabalho da CVC Viagens, uma das maiores operadoras de turismo do mundo e que está em Foz do Iguaçu, instalada no terceiro piso do Catarata JL Shopping. Acompanhe conosco. Com uma experiência que a colocou como uma das maiores operadoras de viagem do mundo, a CVC tem, na satisfação de seus clientes, o seu maior objetivo e para isso não poupa esforços. Em Foz do Iguaçu, a agência CVC está no terceiro piso do Catarata JL Shopping e nós fomos lá para conhecer essa galera e buscar dicas de viagens para você. Olá, estamos chegando até você com mais um programa e desta vez trazendo aí mais um parceiro da Foz em Destaque. Quem não gosta de viajar e viajar com uma das maiores operadoras do mundo realmente traz muitos diferenciais. Acompanhem conosco essa matéria na loja CVC de Foz do Iguaçu, no terceiro piso do Catarata JL Shopping. A CVC Viagens tem uma história muito particular com Foz do Iguaçu, sendo aqui um dos seus primeiros destinos comercializados. Hoje, a CVC opera para o mundo inteiro inúmeros destinos, sempre buscando aliar qualidade e bons preços para a satisfação de seus clientes. Em Foz do Iguaçu, a CVC está no terceiro piso do Catarata JL Shopping. E a equipe CVC, aqui do Catarata JL Shopping, está sob a coordenação de Miriam Frantz, essa experiente agente de viagem que já está há algum tempo aí trabalhando com a CVC, não é mesmo, Miriam? Já, muito tempo, muito tempo de caminhada já com a CVC. E o que que te faz assim, você optar por trabalhar para a CVC? Você, com a sua experiência, poderia estar trabalhando em qualquer outro lugar, mas você abraçou mesmo a CVC, trabalha com a CVC, quais os diferenciais que te fazem estar aí à frente dessa equipe? Olha, desde que eu entrei na CVC, que sempre foi o sonho de qualquer pessoa que se forma em turismo, né? Porque a CVC é uma referência. É uma referência em viagens, é uma referência em atendimento, é uma referência em qualidade. Então, desde que eu tô aqui, com certeza, abracei a CVC como a minha casa, amo trabalhar aqui. Pelo tempo que eu tô aqui, aprendi muito, cresci muito e com certeza a CVC me proporcionou muita bagagem. Isso aí, e te dá um que é mais, talvez até seja mais fácil vender um produto com uma marca CVC, uma marca aí que já é referência no setor, né? Com certeza, com 42 anos já de estrada que a CVC tem, bagagem é o que não falta, né? É prestação de serviço, tanto desde o começo aqui, aqui na loja, o atendimento, a venda do pacote, né? Os vendedores, a relação que os vendedores tem com o cliente, no destino também, né? Que a CVC tem N destinos, hoje trabalha com todos os destinos, Brasil, Europa, Estados Unidos. Então, o que a CVC tem pra oferecer pro cliente, com certeza, é garantia de atendimento e de serviço. E aqui ainda tem o que a mais do Cataratas Jota Recep? Shopping que é a comodidade, né? Comodidade, né? Estacionamento, né? Funciona das 10 da manhã às 22 horas, final de semana a loja tá sempre aberta, feriado estamos aqui também pra atender o público. Então, assim, é super prático, tranquilo, cômodo e com certeza vale a pena comprar a CVC. E a agência CVC do Shopping Cataratas está aí com um plantel de excelentes consultores de viagem. A gente tá ao lado do Márcio Souza, ele que é um desses experientes agentes de viagem aí que estão atendendo o público. Como é que é você trabalhar aqui no Shopping? O Shopping que é um tanto corrido, não é mesmo, Márcio? É verdade. Trabalhar aqui no Shopping você tem uma série de vantagens, né? Que a pessoa vem aqui, ela já tá passando, vem no cinema ou vai no mercado e aproveita e dá uma passadinha aqui pra tirar alguma dúvida, né? Quer saber como é que vai ser as férias, né? Dá um passo aqui e já dá uma pesquisada com a gente. É isso aí, sem falar o conforto, né? Tem o estacionamento, elevadores panorâmicos, ar-condicionado em todos os recintos, então realmente o Cataratas JL Shopping tem um diferencial, né? Com certeza e nosso atendimento, né? De primeira, né? O melhor aí da região. É isso aí, chegamos aqui na CVC. A CVC que está aí com os diferenciais, oferecendo muitos pacotes, muitos diferenciais para os seus clientes? Bastante, principalmente além, né? Dos nossos produtos, o diferencial grande da CVC é o atendimento e também as formas de pagamento, né? Que são bem facilitadas. Tá certo. E os seus clientes, eles devem estar sempre em busca de novidade, dos melhores roteiros, como é que é esse atendimento aqui? Ah, com certeza. É tudo que hoje com a internet o pessoal pesquisa bastante, então eles querem saber de tudo, desde Nordeste, Europa e por aí vai, né? N destinos. É isso aí. E qual a dica que você está dando aí para os seus clientes, para os clientes CVC aí, para essa próxima estação? Ó, agora que a gente está terminando aí o inverno, né? O ideal, né? Assim, pelo menos o carro-chefe aí é Nordeste, né? O pessoal quer fugir um pouco do frio, então é Nordeste. O destino assim que, sem dúvida assim, que mais procurado aí com custo-benefício legal, seria o Porto Seguro, uma dica. O que que o Porto Seguro oferece para você que já é um destino que você conhece bem, né? É, já que eu já fui pra lá, né? Passei, gostei bastante. É um destino diferente, assim, bem gostoso, é, clima muito quente, né? Quem vai ao Nordeste tem que visitar a Bahia e, e tem um, um particular que é um destino que é interior da Bahia, então lá é uma cidade histórica, então tem todo o diferencial praias lindíssimas, passeios, vale a pena. E a CVC aí está com condições especiais aí, que estão com pacotes com, bem vantajosos, né? Nossa, muito. Hoje, só não viaja quem não quer, porque a gente tem os planos, as formas de pagamento bem facilitadas e destinos aí maravilhosos, né? Com acessível pra qualquer bolso. Hum, que praia, não? E quem quer saber mais detalhes deste destino e outros destinos, pode dar uma chegadinha ali na CVC Viagens, no terceiro piso do Catarata JL Shopping. E no próximo bloco, vamos mostrar aí como está sendo os preparativos para o concurso Rainha do Turismo de Foz do Iguaçu e também para o concurso Reina del Turismo de Cidade Leste. Um instante só que Foz em Destaque TV volta já, já. Tune in. Tune in. Tune in. Oito dias em Maceió, no Vila de Protagir Resort, apenas dez de cento e quarenta e nove reais. Seis dias em Miami, apenas dez de duzentos e vinte e seis reais. Quatro dias no Navio Empress, entrada mais dez vezes de sessenta e nove reais. Se eu fosse você, não perdi essa oportunidade. CVC, sempre com você.